Oi! Bem-vindos a mais um vídeo, que bom que você está aqui. Bom, gente, eu ainda estou hospedado aqui na cidade de Aparecida, em São Paulo, para o Paraíba. Eu estou na cozinha do hotel, aqui, como vocês podem ver. Tem um fogão aqui, micro-ondas, tem um mamão para bater aqui. Mas é pelo seguinte, gente, não sei se você sabe, mas quem vem aqui na cidade de Aparecida, ou na cidade da região aqui do Vale do Paraíba, já tinha visto um pimpolé grande, desse jeito aqui. Pois bem, esse é um pimpolé de Itu. Por que eles recebem esse nome? É porque, sabe a cidade de Itu, que também é no interior de São Paulo? Acho que é perto de Sorocaba, por aí. Então, eles têm aquela mania da cidade lá, que tem que ser tudo gigante. Pois bem, até o sorvete de Itu também é gigante. E eles fazem isso mesmo, tá bom? Bom, eu vou mostrar para vocês aqui, tá aqui na minha mão. Eu vou experimentar o picolé de Itu. Só abrir a imagem aqui. Aqui, gente. Olha só, como vocês podem ver aqui, eles são três sabores. Morango, aqui é o leite condensado e esse aqui é o chocolate, tá? Bom, tem outros sabores ali, mas tem de abacaxi, milho verde e outros tal. Mas eu peguei isso aqui para experimentar, porque quando eu era criança, que eu sempre vinha, porque eu sempre vinha criança, desde criança aqui para Aparecida com o meu avô, Eu sempre vi nos carrinhos de sorvete, nas sorveterias, um picolé desse aqui, diferente. Só que, infelizmente, eu nunca experimentei ele, nunca cheguei a experimentar. Por isso, eu vou aproveitar hoje, nesse vídeo, para experimentar esse daqui. Então, vamos lá. Vamos começar, aqui em cima, primeiro, o chocolate. Vamos lá. Aqui, a parte do chocolate ficou boa. Gostei demais. Olha só. Aqui dentro é o leite condensado ainda, tá? Porque o chocolate, ela é uma cartinha só, tá? Mas, dá para ver, nitidamente. Ok? Vamos para a parte do leite condensado aqui, que é essa parte aqui no meio. Vamos lá ver. Olha, gente. É o leite condensado. Show de bom. Muito bem mesmo. Dá para sentir o gosto aqui. Na verdade, o leite condensado vai daqui até aqui em cima, tá? Mas, é por causa do chocolate, que é só uma casquinha que passa mesmo. Mas, é uma boa. Agora, vamos para o morango. Essa parte aqui, ó. O morango. Gente, até o morango é muito bom, gente. Gente, o morango é uma delícia. É muito bom. Gente, boa. Muito boa. Gente, é muito bom esse picolé de tudo. Bom demais. Mais um pedaço? Mais um pedaço. Vamos falar no geral. O que que eu gostei desse picolé aqui. Bom, como é picolé, que eu só vi na infância, mas eu nunca comprei, e estou experimentando pela primeira vez. E esse é produzido há muitos anos aqui em São Paulo. Ele faz muito bom, muito bem a diferença, viu, gente? Porque a gente experimenta pela primeira vez e ainda reunindo três sabores. Morango, morango, o leite condensado e a casquinha de chocolate. Bom, gente, muito bom demais, viu? Show de bola. Gostei. Vou dar uma nota aqui sobre esse picolé. Lembrando de todas as considerações que eu mostrei aqui, de experimentar com minhas três partes. A nota que eu vou dar é 10! É o 10 mesmo, a nota. Por quê? A nota 10 é porque é um sorvete muito bom. Eu gostei. Sendo a primeira vez que eu tomo esse sorvete aqui, esse picolé, eu levo em consideração que a textura que eles colocaram... Sabe aquele sorvete de napolitano? Então, eles colocaram esse sorvete de napolitano em um picolé. E eu achei demais! Muito bom! Gostei demais, viu? Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um breve volta com mais pra vocês. Gostou do vídeo? Deixa o seu like. Sinta inscrito no canal, se inscreva. E sininho pra vocês assistirem os próximos vídeos novos que serão lançados nesse canal. Ok? Então, vamos ficando por aqui. Continuar tomando esse picolé. E a gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço e até mais! Tchau!